Fernando, boa noite. Boa noite, Fernando. Cassiano, a fusão, Pets, Cobase, pode ser barrado no card? Eu não vejo nenhum motivo para barrar. Quando a gente olha ali os dados preliminares, eles vão ter 15% do mercado. Um mercado que, em grande parte, está afetado justamente por demanda, que não é vinculada à loja, certo? Por oferta, desculpa, que não é vinculada à loja, por oferta online. Então, eu não vejo qualquer racional que faria com que barrasse. Não tenho como falar categoricamente que não. Por quê? Porque é Brasil. No Brasil, o passado é incerto, certo? Então, assim, tem como dizer que não? Eu acho um pouco estranho você deixar passar uma operação como a Zui Gol, que está todo mundo aí já pilhando no governo e por aí vai, o CAD, ex-conselheiro, e aquilo ali, uma operação dessa como o Pets e Cobase não passar. O que eu acho que pode acontecer é algum nível de argumento, de concentração, de muita concentração de São Paulo e tal, não sei o quê, e eles pedirem um remédio que seria feito de qualquer forma, certo? Eu tenho ali uma quantidade de lojas que ficaria simplesmente avassaladora em São Paulo. É muita, muita loja em tudo quanto é canto. É algo que eles podem pedir que se conserte, mas é possível que isso já venha com algum nível de conserto, dado pelas operações. Porque para a operação não é interessante ter canibalismo e segurar aquela estrutura física das lojas como um todo, tudo uma em cima da outra, certo? Quando eu sou competidor, eu entendo, estou tentando tomar mercado outro. Agora, quando eu não sou mais, áreas onde eu tenho cinco lojas e três dariam conta daquela mesma clientela, atingindo eles geograficamente, eu não preciso dar cinco. E cada loja daquela me custa uma raquetada de grana para manter. Então, eu tenho ali, esse é outro ponto de sinergia, certo? Se eu tenho ali cinco lojas ocupando um espaço que eu preciso de três, quando eu reduzo as outras duas, eu não deixo de ter aquele meu faturamento. Talvez um delta vá para outra ponta, mas eu não deixo de ter aquele faturamento. Eu reduzi em duas lojas aquele meu custo de cinco. Eu reduzi o custo ali de rodar loja em basicamente 40%, o que é bem positivo, certo? Então, esse tipo de remédio já deve vir. Eu não vejo nenhuma, mais sei lá, vaga possibilidade de ser barrado pelo CAC. Eu não vejo motivação, certo? Acontecer alguma coisa do gênero, sempre pode, mas eu não vejo qualquer motivação. Qualquer, qualquer, qualquer vaga motivação. A gente tende a ter ali 15% do mercado brasileiro. Não é um absurdo, certo? Não é nada que chame atenção, agressiva. Você não vê o nível de, ah, aquilo ali vai acabar com pequenos centros. Os pequenos centros existem com as duas operações rodando separado. Não é como se as duas operações rodando juntos fossem ter um grande efeito maligno no mercado. Eu não vejo qualquer racional. Mas o CAD, para mostrar serviço, para dizer que fala as coisas, talvez queira dar uma palavra ou outra, uma pitada ou outra. Porque isso aí a gente vê no Brasil, né? Mostrar que, não, eu participei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então é possível que falhe alguma coisa, mas eu não vejo o que possa buscar, certo? Talvez alguma balela dessa aqui, que diga as passagens, naturalmente as operações eu acho que fariam, certo? Mas de redução de concentração, mas basicamente isso é muito, deve ser muito, muito, muito vinculado a São Paulo, especialmente a região metropolitana, tá? Que é onde eu tenho a maior concentração. Fora isso, não vejo qualquer racional, nem vagamente racional, tá? Não vejo nenhum, nenhuma motivação. De todas as problemas que a gente tem acontecendo e conversando, essa é que eu vejo que tem menos problema. Essa é que eu vejo que tem menos problema de todas elas, tá? Augusto, isso daí, menos problema de todas elas, eu estou falando, incluindo 3R Petroleum, com Enalta, que pode pegar a recôncavo, a petro recôncavo. Essa daí é disparada, que menos eu vejo como relevante, tá? Nesse questão de, no quesito de CAD.